Não, é muito bom. Esses dias eu fui pro The Noite, eu também senti a mesma coisa que você sentiu, né? Porque eu fui lá com... Pois é, como é que foi lá a gravação, cara? Não, foi incrível. Eu fui com a... Eles falaram, ah, pode ir com qualquer vestimenta. Mas eu pensei, tá, sou angolano, vou realmente ir com uma vestimenta de Angola, que representa o país. Eu fui com o clube do coração do meu pai, eu me senti muito bem nesse dia. Falei, caramba, vou ir com essa camisa e lá o pessoal de Angola fala, caramba, é nosso, é nosso. É muito bom, isso é um sentimento de... Muito bonitíssimo, muito bonito. Você gostar da tua cidade. É você não esquecer da sua raiz, né? Do que que formou o seu caráter, né, velho? De onde você veio, isso aí é uma parada foda. Isso aí é, vamos dizer assim, é todo vencedor, cara, toda pessoa de sucesso não esquece da raiz, não esquece da essência. Então isso é muito bonito. É o pessoal de Benguela, né? É, o pessoal de Benguela. O pessoal de Benguela gosta. Fui lá esse ano, pô. Como é que foi? O que? Cara, depois a galera vai lá no meu Instagram pra ver o tanto de gente aqui no show. Eu falei pra ele que eu fiquei muito surpreendido, muito surpreendido, porque... Você não sabia que lá em Angola os caras... É, sobre a relação que eu falo, que vocês não têm. Ele sentiu isso que eu falo. Mano, deu mais de 20 mil pessoas no show, tipo, o Beng de quase 30 mil pessoas. Todo mundo vai cantar. É, lá na Baía de Luanda, que é um lugar lindo, né, velho? É perto da... De Benguela? Alguma coisa assim? Não, é lá na Baía de Luanda. Tem um palácio... Tem um palácio. É próximo do Banco Nacional de Angola. Isso, o Banco Nacional. Cara, é muito legal, assim, tipo... A galera gosta muito das músicas românticas. As músicas românticas, o povo canta tudo, tudo, tudo. Assim, mas mesmo, mesmo canta com forte. Aí eu falei assim, cara de Deus. Tanto é que ano que vem, tô pra voltar lá, inclusive, na cidade do nosso querido amigo. Ele vai na minha cidade, vai na minha cidade. É, em Benguela. Não, olha, é sincero. Eu tô aqui, você falou sobre filme. Eu já chorei muito quando tuas músicas. Muito, muito, muito. Não sei, eu sofria muito naquela época, mas já chorei muito quando tuas músicas. E uma música que me marcou muito foi Onze Vidas. Você que fez o roteiro... Que revelação, hein, família. Não, você viu? Ah, vai, vai. É a revelação. Eu era gabíssimo. Eu era gado, 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 gado. Tá bom, então. Juro. Pra compensar a minha realidade, família. Aquela música lá, eu escrevi pro meu pai, né? Aham. A Onze Vidas. Aí tô pensando que era pra mulher e o cara escreveu pro pai dele, cara. Não, eu tinha... Sabe, naquela altura, eu não conseguia ver videoclipes. Eu tinha aqueles telefones pequenos. Poxa, se tu... A Onze Vidas... Eu ficava, caramba, meu. Se eu tivesse 10, eu te daria 11. Tipo, eu ficava nessa parada, não é? Eu tava falando de mulher. Mas não, eu fui ver o clipe. Ah, eu ouvi o clipe. É, depois eu ouvi o clipe. O clipe é muito bonito. Muito bonito mesmo. É bonito mesmo, velho. É bonito esse clipe. É uma surpresa pro meu pai, na verdade, né? Eu falei pra ele que ele ia fazer figuração no clipe meu. Só que aí eu ia mostrar a música pra ele pela primeira vez. A Onze Vidas. Aí eu falei com o diretor, que é o Alex, pra... A gente teve a ideia de fazer um 360 com trilho. E essa câmera fica girando, né? Contínuo. E a gente coloca a música numa caixa de som autona. E eu vou dublando e gravando o clipe. Pra pegar a reação dele. Então, o clipe é a reação dele ouvindo pela primeira vez a música. Caramba, foi a primeira vez mesmo? Então, eu nunca vi meu pai chorar. Foi a primeira vez. Foi o clipe mais rápido que eu já gravei na história. Porque foi só uma vez. A música passou, nós gravamos. E eu escrevi aquela música em 2014. Com a intenção de homenagear meu pai mesmo, assim. Música muito bonita. Ele lá... Muito boa essa música. E ele achando que era famosa. É assim que ele canta, cara. É assim. Mas nós quero lembrar. Fica assim. Fica assim. Ah, meu. Curti muito, curti muito. Muito boa a música. Obrigado, cara. Obrigado. E esse bagulho de... Agora tu tem oportunidade de... Tu treina com o Lucas, pô. Pô, meu mano, esse aí. É, eu disse... Eu falo sempre para as pessoas que me conhecem próximas. É que eu... Tudo bem. Eu entendo que é o Lucas Lucco. Mas... Eu não vou babar e não vou falar tipo... Caramba, o Lucas Lucco... Não. Tá tudo bem. É ele. E é isso. É um ser humano. Tá tudo bem. É um ser humano tipo eu. Sei lá. Talvez seja porque eu já conheci muita gente. Já comecei a normalizar pessoas famosas, assim. Talvez por isso. Agora, babar. Babar ovo. Não, não. Não, gente, pô. Até porque eu dei conta... Eu não gosto quem... Quem babar ovo pra mim. Imagina alguém do calibre do Luquinha, acho. O quê? Entendi. Tá bom. Não, mas a gente, pô. A gente virou parceiro de treino, né? A gente já treinou duas vezes, já. Mas tu que vai lá treinar no CT ou ele que vai até tu? Então, eu fui uma vez. Aham. Aí ele foi... Foi o dia que a gente trocou ideia. Isso. Foi aquele dia que você estava vazando já. E ontem a gente treinou lá na... Eu levei ele numa unidade da... Eu tenho uma rede de academias. Caralho! É, chama Skyfit. Aí eu levei ele numa unidade lá em Campinas. Unidade novinha. Aí a gente treinou. Aí foi bem legal que eu gravei pro canal da Skyfit. Eu gravo... Convido umas pessoas. Inclusive, você está super convidado. Se um dia você puder me dar a honra de treinar comigo. Não, vai ter que ir. Meu, as maquilhas são incríveis. São muito boas. O problema é que, assim, treinar contigo... Não, mas nós vamos, pô. Nós vamos... Nós vamos suave, né, mano? É, é. A gente treinou bem ontem. Juro. Você vai gostar. É muito bom. Não, tudo bem. O problema não é esse. O problema é... Vamos lá. Tu já fez um treino que o Júlio puxou, assim... Ele treinou contigo, na verdade? Pô, sai fora. Porra, meu irmão.